Então pessoal, hoje nós vamos aprender salvar arquivo, vamos fazer aqui um fly de social mídia, você vem na opção arquivo, novo, vamos pôr o nome aqui, social mídia, a largura de 1080, altura de 1080px e a resolução 70, você pode clicar OK, aí você pode desbloquear a camada aí, clicando duas vezes em cima do cadeado e clica OK, aí você vem nessa opção mostrar a transformação, aí vamos aliar a nossa haste aqui no fundo com a linha guia, beleza? Arrasta essa outra linha guia para o lado aí, segura do lado esquerdo do mouse e arrasta a linha guia, aí você pode desmarcar, se vem na opção arquivo, inserir, vamos aqui colocar esse fundo aqui, guia, esse fundo degradê aqui azul, shift e alt aí para você aumentar o tamanho, aí você pode confirmar, aí você vem na opção arquivo, inserir, vamos inserir, vamos inserir aqui nosso burger, especial burger, beleza? Vamos diminuir o tamanho, segurando shift e alt aí do seu teclado, você pode confirmar, aí você pode vir na opção aqui, essa opção novo, você pode criar nova camada, aí você vem na ferramenta pincel, na cor preta, beleza? Na cor preta, beleza? Aí você pode clicar OK, aí você pode tá passando aqui ó, você pode tá passando assim, aí você vem na opção aqui, editar, transformação livre, na cor preta, ou CTRL T aí no seu teclado, aí você vai descer o cursor do mouse aí para baixo, com essa setinha, para nós fazer a sombra aqui, desse projeto, você pode diminuir mais, aí você pode clicar OK aqui, confirmar, ou ENTER, aí vamos descer essa camada aqui para baixo, beleza? Aí você vem aqui na opção FILTRO, FILTRO, desfoque, desfoque, desfoque aqui, desfoque gaussiano, aí você pode aumentar o desfoque aí do jeito que você quiser, tá bom? Então, o momento tá aqui, clica OK, aí você pode diminuir a opacidade, aí nessa camada de cima aqui do hambúrguer, você pode clicar do lado direito do mouse, na opção de mesclagem, você pode vir aqui na opção Sombra projetada, aí você pode arrastar um pouco aqui ó, para criar um efeito de sombra realista também, muito top esse efeito, aí você pode clicar OK, aí na camada do fundo, você vem na ferramenta ajuste, matriz, saturação, aí você pode colorir o fundo, tá? Vamos deixar nesse tom aqui, beleza? Aí vamos... vamos procurar um texto aqui, para nós pôr, tá bom? Vamos pôr aqui, especial, nesse especial aqui, aqui você pode mudar fonte, aqui você pode mudar fonte, você pode mudar fonte, aí você pode confirmar, vem na opção editar, transformação livre, e você vai aumentar o tamanho aí, segurando Shift Alt aí do seu teclado, especial, aí você pode confirmar OK, aí na camada aqui do hambúrguer, desceu um pouco aqui, a foto do hambúrguer, para selecionar, para selecionar, você vai segurar a tecla Ctrl do seu teclado e marcar, e vamos descer um pouco aqui, aqui, tá? Para nós ajustar o nome aqui, de hambúrguer, beleza? especial, aí você vem aqui, na ferramenta texto, vamos pôr hambúrguer, especial, aí você pode confirmar, e você vai procurar aqui uma fonte, bem legal aí, para você pôr aí no seu projeto, tá bom? você pode escolher uma fonte aqui, vamos escolher essa fonte aqui, aí você vem na opção editar, transformação livre, aí Shift Alt aí para você aumentar o tamanho, e você pode arrastar aqui para o meio. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Pronto, aí você pode confirmar. Aí vamos pôr aqui a cor branca. Aí você pode mudar a cor aqui também. A cor branca. Aí você clica do lado direito aqui em cima da camada do texto burger. Aí na opção de mesclagem. Aí você pode pôr um traçado. Beleza? Aí pode clicar OK. Vamos repetir o mesmo efeito aqui do lado direito do mouse. A opção de mesclagem. Aí você pode pôr um traçado. Aí ficou muito top de ser feito aí. Muito bom. Muito realista. Aí você pode vir na opção ajuste. E aqui nessa opção aqui, pesquisa de cores. Aqui você pode estar achando um efeito muito top aí. Para você estar colocando aí no seu bug. Ok. Esse daqui é muito bom. Beleza? Aí esse especial aqui, você clica na camada do texto. Na ferramenta mover. E vamos arrastar aqui. Deixar bem. Aqui mesmo. Beleza? Aqui na camada do burger aqui, vamos em filtro. Vamos no filtro aqui de camera raw. Beleza? Vamos pôr alguma tonalidade de cor. Ajustar. Vamos pôr aqui uma temperatura mais quente. Exposição. Vamos pôr mais escuro pouco. Aí você pode clicar OK. Está carregando nosso filtro. Aí nós coloquei um filtro de camera raw. Agora para nós agrupar isso aqui, você vai segurar a tecla Ctrl. Marcar aí as camadas. Aí você pode agrupar apertando Ctrl G aí. Aí você pode clicar duas vezes em cima da pasta e colocar fundo. Aí você pode pôr aqui também. Você pode selecionar segurando a tecla Ctrl. E Ctrl G agrupar. Aí você pode pôr aqui burger. Aí você seleciona segurando a tecla Ctrl. Aí você pode apertar Ctrl G no seu teclado. E vamos pôr aqui o nome. Aí para nós salvar nosso arquivo, você vem na opção arquivo. Salvar para web. Salvar para web. Aí você pode diminuir o zoom aqui. Você pode diminuir o zoom. E você pode escolher aqui o formato que você quer. A qualidade vamos pôr 100%. E vamos pôr a qualidade. Essa aqui. Essa é a qualidade máxima. Beleza? Aí você pode salvar seu arquivo aí no lugar que você deseja. Vamos salvar aqui na área de trabalho. Beleza? Aí você pode maximizar aqui. E vamos ver aqui a nossa arte que nós fizemos aí. Nossa arte aqui ficou muito legal. Muito especial. Aqui se você quiser pode estar botando o endereço também. Fica muito bom. E vamos voltar para o Photoshop. Eu vim na ferramenta texto. Aí vamos procurar aqui uma fonte aqui. Essa fonte aqui. Botar aqui. XX. Aí vamos pôr aqui 99. 9, 1. Vou colocar um número aqui. Fique triste. Beleza? Aí você pode confirmar. Aí você pode aqui ir na opção editar. Transformação livre. E você vai aumentar o tamanho aí. Aí você pode confirmar apertando o enter. Aí do lado direito na opção de mesclagem. Você vem na opção traçada aqui. Colocar um efeito top. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve. Legenda por Sônia Ruberti